A lava da última erupção vulcânica na Islândia atingiu a barreira de contenção que deveria impedir que esta atingisse a zona turística da Lagoa Azul e principalmente a central elétrica que se localiza perto da região. De acordo com os cientistas que apontam já esta erupção como a mais forte de sempre na região, a lava deverá extinguir-se muito em breve. O vulcão localizado perto de Grindaví que entrou em erupção no sábado à noite pela quarta vez em três meses, através de uma fissura com cerca de 3 km de comprimento.